E aí Tudo que nós acaba também, né? Gosto, né? Yeah, yeah Yeah, yeah Mano, eu tenho minhas chinas para dizer, né? Let's go! Goes to E um spara com o ojo gordo Coração ficou mais gelado Minha caneta Jeep pegou fogo Nunca atrasada, não deu fiado Não me derrubam, é no meu jogo Não usá-los viraram troféus Mas este é um copo de groco Rap game é só bolso cheio Tem arsenal como de consado Nesta liga que eu compito ainda para apostar no placar E niggas querem concertos e estão-me sempre a pedir mais base Para os seus ficaram em terra, os meus aos anos que estão em março E eu vou direto ao assunto, estão azedos, tomem xaropes E como fiz tudo sozinho, nem com mentiras nem com boicotes Antes ajudava muita gente, essa gente a ficar umas jobs Prontos com sorrisos falsos, é tu ouvir-me que é só prótes Eu só quero lançar o ghost e depois vou meter uns breaks Niggas devem dinheiro a todo mundo, mas estão a gastar tipo que são shakes E um das todas do Holyfans, só a mostrar o cu e os peitos Niggas com o meu man, hustle hard, mas show-me os sempre suspeitos Quem não deve, não teme, minha merda ainda não cheira Dá-me a dar papava, vem com muitos truncos, desculpa nem a minha se fica solteira Dou-lhes a escola toda, mas também lhes dou raw como a Taveira Melhor a minha posição, faço tudo à minha maneira Eu já nem queria lançar manada, mas eu tinha três álbuns do baú O sol nasce para todos, madafocam e nos espagajes como tu Sanga, sugas, vampiros, sinto violino, suspiros Vossos pais vos enganaram, vocês são todos meus filhos Eram tcholos, levavam o abuso, agora apertam gatilhos Nunca soei igual a ninguém, sempre com diferentes estilos Se não precisas da mami para ter safari ainda são meninos Niggas no escuro ficavam fodidos porque eu brilhava com a minha luz S com barra, mas essas barras não pesam gramas, pesam quilos Aqui os G's tem Big Macs, sem batatas nem menus Boy, como é que a linda rima, oh my God, oh Jesus Boy, como é que a linda rima, oh my God, oh Jesus Damn! There was one thing that's wrong with hip hop today Too many rappers, not enough MCs Too many rappers, not enough motherf***** MCs, you dig? What's the difference between a MC and a rapper? A rapper speaks for the money, a MC speaks for the culture Is Drake, is Drake MC? Drake is a rapper, J Cole MC, Kendrick MC Are rappers greedy? Rappers are greedy, MCs are righteous Greed is a trait of the devil MCs are gods, rappers are the devil Damn, cuz Mano, se eu neste momento tivesse que te definir em duas palavras Elas seriam Constante evolução, mano Já nem sei o que é que eu ia dizer, mano Tudo o que tu estás a dizer nos sons é outro tipo Eu estou a puxar merdas que a gente fala, estás a ver? Ou seja, isto é mesmo a prova De que aquilo que tu estás a relatar nas músicas É mesmo aquilo que tu vives Quem não te conhece não sabe Tch, que máquina, mano Foda-se Que máquina Ganda suma, Gi Esquece Já está, já está Agora Eu não repito 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 Obrigado.